Hoje eu vou falar para vocês sobre o conceito da morte de Deus em Nietzsche, um conceito tão mal compreendido hoje em dia. Meu nome é Rodrigo Guim, sou antropólogo e crítico social, e esse é o canal Crítica com Nietzsche e Foucault. Para começar a entender, a gente tem que buscar a genealogia da ideia de Deus no cristianismo. Ela não pode ser feita sem referência ao platonismo. Platão dividiu o mundo num mundo das aparências e o mundo das ideias, que seria o mundo verdadeiro, mundo superior, do qual nós vivemos apenas como uma cópia imperfeita nesse mundo de aparências. O cristianismo vai pegar esse legado e vai falar do mundo além da vida, como o mundo mais verdadeiro, e caluniar este mundo em que a gente vive como se ele tivesse um menor valor. A grande acusação que Nietzsche faz ao cristianismo é justamente de idealizar um mundo verdadeiro num além e caluniar a vida, rebaixar a vida. É o que ele vai chamar de vontade de nada, ou niilismo na sua forma mais impotente, daquele que vive uma vida tão rebaixada, tão fraca, que precisa se apoiar numa vingança contra a vida, nesse idealismo do além da vida. O aforismo 125 do livro Gaia Ciência se chama O Homem Louco. É onde Nietzsche criou uma parábola, uma pequena história, que eu vou contar aqui pra vocês e vou comentar cada pequena parte dessa história também. O aforismo 125 começa assim. Não ouviram falar daquele homem louco que, em plena manhã, acendeu uma lanterna e correu ao mercado e pôs-se a gritar incessantemente. Procuro Deus! Procuro Deus! E como lá se encontravam muitos daqueles que não criam em Deus, ele despertou com isso uma grande gargalhada. Vejam que, nessa parábola, e esse é só o início, as pessoas no mercado rapidamente rotulam como louco aquele que sai procurando Deus. Muitos deles já não creem mais, acreditam que estão acima dessa crença. Continua. O homem louco se lançou para o meio deles e trespassou-os com seu olhar. Para onde foi Deus? Gritou ele. Já lhes direi. Nós o matamos, vocês e eu. Somos todos seus assassinos. Mas como fizemos isso? Como conseguimos beber inteiramente o mar? Quem deu a esponja para apagar o horizonte? Que fizemos nós ao desatar a terra do seu sol? Para onde se move ela agora? Para onde nos movemos nós? Para longe de todos os sóis? Não caímos continuamente? Para trás, para os lados, para a frente, em todas as direções? Existem ainda em cima e embaixo? Não vagamos como que através de um nada infinito? Não sentimos na pele o sopro do vácuo? Não se tornou ele mais frio? Não anoitece eternamente? Não temos que acender lanternas de manhã? Não ouvimos o barulho dos coveiros a enterrar Deus? Não sentimos o cheiro da putrefação divina? Também os deuses apodrecem? Deus está morto. Deus continua morto. E nós o matamos. Aqui o homem louco faz uma acusação. Somos todos os assassinos de Deus. Deus era aquilo que dava fundação. Fundamento a todas as coisas. Era o valor de todos os valores. Era a própria determinação da verdade, da justiça, da razão universais. Sem esse fundamento, como estaríamos determinando a diferença entre o verdadeiro e o falso? Entre o certo e o errado? Entre a justiça e a injustiça? Nietzsche aponta a secularização da cultura, o desbancamento daquilo que segurava todos os princípios morais e o próprio sentido da vida. O que fez essa passagem acontecer, o que tira do centro, do fundamento de todas as coisas, aquilo que se chamava de Deus, é o que a gente chama hoje de homem. Um homem universal. Um homem que se coloca hoje como medida de todas as coisas. Um homem que, ao acreditar, que carrega em si mesmo a moral e o sentido, e que usou da própria moral cristã para desbancar o lugar de Deus. Desbancando Deus, o homem agora busca na sua razão a medida de todas as coisas. Continua o aforismo. Como nos consolar a nós assassinos entre os assassinos? O mais forte e sagrado que o mundo até então possuíra, sangrou inteiro sob os nossos punhais. Quem nos limpará esse sangue? Com que água poderíamos nos lavar? Que ritos expiatórios, que jogos sagrados teremos de inventar? A grandeza desse ato não é demasiado grande para nós? Não deveríamos nós mesmos nos tornar deuses para ao menos parecer dignos dele? Nietzsche constata um acontecimento histórico-cultural. Uma mudança profunda nos valores de uma cultura. Se Deus não é mais o fundamento de todos os valores, e agora esses se encontram no homem, esse é um acontecimento cheio de perigos e de possibilidades ao mesmo tempo. O perigo está em não se avaliar e não se compreender esse acontecimento de uma forma que seja interessante a nós. O homem louco aponta, e aqueles que estão rindo ali dele, eles não enxergam o que está acontecendo. Eles não têm noção de que algo grandioso foi modificado. E nisso reside o perigo. Porque ao pensar que esse acontecimento já está dado, que os valores antigos que tinham seu fundamento em Deus não estão mais sendo reproduzidos, estaremos justamente reativando valores e modos de vida velhos, numa nova forma chamada homem hoje em dia. Esse homem universal é um novo sistema de verdade que carrega ainda muitas marcas do sistema antigo Deus. Mas esse acontecimento da morte de Deus como fundamento de todas as coisas, de todo o sentido e de todos os valores, traz novas possibilidades que podem ser aproveitadas por aqueles que não se contentam em apenas colocar um novo paradigma chamado homem no lugar do paradigma antigo chamado Deus. Continua o aforismo. Nesse momento silenciou o homem louco e novamente olhou para seus ouvintes. Também eles ficaram em silêncio, olhando espantados para ele. Eu venho cedo demais? Disse então. Não é ainda meu tempo. Esse acontecimento enorme está a caminho. Ainda anda. Não chegou ainda aos ouvidos dos homens. O raio e o trovão precisam de tempo. A luz das estrelas precisa de tempo. Os atos, mesmo depois de feitos, precisam de tempo para serem vistos e ouvidos. Esse ato ainda lhes é mais distante que a mais longínqua constelação. E, no entanto, eles a cometeram. Conta-se também que, no mesmo dia, o homem louco irrompeu em várias igrejas e em cada uma entoou o seu requim eternam Deo. Levado para fora interrogado, limitava-se a responder. O que são ainda essas igrejas, se não os mausoléus e túmulos de Deus? Ao não compreendermos esse acontecimento, essa mudança radical na cultura, a gente está vivendo hoje em sociedades que, mesmo sendo, em grande parte, secularizadas, reproduzem os modos de vida, de ser, de pensar, agir e viver, cristãos. Mas hoje chamam esses modos de modo do homem ou natureza humana. Ainda se produz moral e sentido das coisas ancorados nesse paradigma do homem. Continua a calúnia e a desvalorização da vida, que sempre foi tão importante no cristianismo. O valor no além se tornou o valor nos ideais, do humanismo, da razão, do progresso. Não há aqui anti-humanismo. O humanismo não passa de um erro. Não se busca tanto mais medir o valor das coisas no fundamento chamado Deus. O que predomina agora cada vez mais é uma fé nas categorias da razão. A própria história se tornou linear e racional. Diz Nietzsche, no livro Vontade de Potência, a fé nas categorias da razão é a causa do niilismo. Nós medimos o valor do mundo de acordo com categorias que se referem a um mundo puramente ficcional. O que Nietzsche propõe é levar o niilismo às suas consequências inevitáveis. E isso inclui pôr em questão o próprio conceito de verdade como um universal. Se não há mais medida de todas as coisas, se o próprio homem é apenas um ideal, então temos que realizar a transvaloração dos valores, criar novos valores, sem recorrer a universais, sem recorrer a ideais, sem recorrer a tudo que parte de uma negação daquilo que nos constitui como seres da vida. Nietzsche quer uma filosofia corporificada, uma filosofia que inclui o sangue, que corre nas nossas veias e inclui a multiplicidade dos nossos corpos. A morte de Deus e depois do homem, como medida de todas as coisas, se apresenta como uma abertura, um acontecimento que traz novas possibilidades, incluindo a possibilidade de novos valores. Ao falar de Deus como aquele fundamento colocado pelo cristianismo, que deixa de existir como fundamento e medida de todas as coisas, Nietzsche não diz nada sobre a existência ou não ontológica da realidade ou de Deus. É ao Deus moralista e justiceiro que Nietzsche se dirige. Esse é o Deus que morre. É o Deus do mundo teocêntrico, que morre, que é suplantado pelo homem, que agora é a nova medida de todas as coisas. E é dominantemente moralista também. É organizado por forças reativas. Nesse mundo androcêntrico, um mundo onde os homens brancos são mais homens que qualquer outro ser, e são assim considerados mais racionais e universais, etc. O homem, agora que é buscado para se falar a verdade, se fazer o bem ou o mal, com base nesse paradigma chamado homem, a pergunta que nos traz isso tudo é o que se seguirá ao homem? Qual novo paradigma suplanta o homem? Porque o niilismo segue procurando fundações. A história do niilismo é essa busca incessante de novas verdades mais verdadeiras que suplantam as velhas verdades. O sistema continua. Os novos sistemas de verdade ficam procurando novos fundamentos. Depois que o homem cai como fundamento, o niilismo pode acabar procurando outro fundamento. É bem provável que isso vai ocorrer. Ou ele pode abrir o caminho para que a gente não tenha mais que nos segurar em fundamento universal algum. E essa era uma visão que Nietzsche tinha da positividade do lado, de possibilidade com o niilismo. A gente não tem nem a natureza como fundamento para a gente se segurar, porque a natureza não tem opinião alguma sobre nós. A natureza como fundamento é ainda uma natureza ligada à lógica da metafísica. Se busca na natureza, seja pelas ciências ou pelos misticismos, a verdade, os fundamentos de toda a existência. É essa busca, de novo, dentro desse sistema metafísico, de uma maneira certa de se viver, de pensar, de se sentir, de agir. E assim segue o niilismo, até que a gente possa, talvez, nos tornarmos reais espíritos livres, aqueles que não precisam de muletas para viver. porque não caluniam o caos da vida. A moral é contra a natureza, diz Nietzsche. Ou seja, a natureza não é também uma muleta. O mar do conhecimento é muito mais aberto. E nossos valores e sentidos não terem fundamentos fixos pode ser um grande alívio para quem se arrisca com prudência nas suas águas. Não sejamos apenas o que podemos ser, porque o que podemos ser nunca saberemos totalmente. É preciso voltar a criar e contar novas histórias. Bom, pessoal, é isso. Isso é só uma pincelada sobre a questão da morte de Deus em Nietzsche. Espero que tenham gostado. Agradeço todos os meus apoiadores no Apoia-se, que torna-se canal possível e que têm cursos comigo. Quem tiver interesse em cursos e se tornar apoiador, busca lá na descrição do vídeo. E até! Tchau!